O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, manteve a prisão preventiva de homem acusado por tráfico de drogas e outros crimes no Triângulo Mineiro. O homem foi preso no âmbito da operação contra-ataque deflagrada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Segundo as investigações, o acusado teria sido responsável por fornecer veículos e providenciar reparos de automóveis aos traficantes, além de ter participado da aquisição de entorpecentes em Mato Grosso do Sul e atuado como batedor para alertar comparsas da eventual presença policial na rodovia por onde a droga era transportada. A defesa do réu impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. No STJ, em outro HC, a defesa alegou que o denunciado é réu primário, tem residência e trabalhos fixos e teria cumprido as outras medidas cautelares impostas pela Justiça. O ministro Og Fernandes indeferiu o pedido de eliminar, afirmando não haver constrangimento ilegal evidente no caso. A análise mais aprofundada da matéria vai ficar a cargo do julgamento definitivo. O relator do habeas corpus na quinta turma será o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.